No P no Pelim, papai Se, 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 se fome da xereca, tem que ser pele co'new' Só trabalho com medo no pelo, no pelo No pelo só trabalho com medo no pelo no pelo Ai caraca, só trabalho comendo no pelo, no pelo, no pelo Taque chaco, olha a xereca na cara Vai danada, vai safada Vai jogando a xereca profunda Vai jogando a xereca profunda Vai jogando a xereca profunda Vai maluca, vai maluca Vai jogando a xereca profunda Vai jogando a xereca profunda Vai jogando a xereca profunda Vai maluca, vai maluca Elas não querem os que tem capacete Elas só querem os sem placa Elas não querem os que tem capacete Elas só querem os sem placa Penetração na xereca Espermizando essa danada Penetração na xereca Espermizando essa danada Ai caraca, ai caraca ai caraca, ai caraca, olha o que ela faz No Pai no Pelim papai Se fome da xereca tem que ser pele com o nervo Só trabalho com medo no pelo, no pelo, no pelo Só trabalho com medo no pelo, no pelo Só trabalho com medo no pelo, no pelo, no pelo Tá que chaco, tá que chaco, tá que chaco, olha a xereca na cara Vai danada, vai safada Vai jogando a xereca profunda Vai jogando a xereca profunda Vai jogando a xereca profunda Vai maluca, vai maluca Vai jogando a xereca profunda Vai jogando a xereca profunda Vai jogando a xereca profunda Vai maluca Elas não querem os que tem capacete Elas só querem o simples Elas não querem os que tem capacete Elas só querem o simples Penetração na xereca Espermizando essa danada Penetração na xereca, espermizando essa danada Ai caraca, ai caraca, ai caraca, ai caraca Olha, olha o que ela faz no pau dos quebrada Ai caraca, ai caraca, ai caraca, ai caraca Olha, olha o que ela faz no pau dos quebrada Olha, olha o que ela faz no pau dos quebrada